Receita Federal na Mira Os gatilhos que disparam investigações fiscais em empresas e contadores A Receita Federal adota uma variedade de critérios e mecanismos para detectar possíveis irregularidades fiscais, em empresas e contadores. Utilizando análise de dados e inteligência artificial, a instituição é capaz de identificar padrões e comportamentos suspeitos, direcionando assim uma análise mais minuciosa. Empresas sob investigação Discrepâncias entre faturamento e movimentação financeira Quando há uma diferença significativa entre o volume de vendas declarado e as transações bancárias, pode haver suspeita de omissão de receitas. Isso sugere que a empresa está subestimando suas receitas para pagar menos impostos. Declaração de prejuízos consecutivos Empresas que repetidamente declaram prejuízos podem estar manipulando seus resultados financeiros para evitar a tributação. Esse comportamento é visto como um possível indicativo de fraude fiscal. Movimentações financeiras atípicas Transações bancárias de valores elevados ou para destinos incomuns podem levantar suspeitas de atividades ilegais, como lavagem de dinheiro ou sonegação fiscal. Relações comerciais com empresas fantasmas ou de fachada A Receita Federal monitora cuidadosamente empresas que fazem negócios com entidades suspeitas de serem fictícias. Essas relações comerciais podem ser usadas para encobrir atividades ilícitas. Atraso ou não pagamento de impostos O descumprimento das obrigações tributárias, como atrasar ou não pagar impostos devidos, é um dos principais fatores que desencadeiam investigações fiscais. Divergências entre informações declaradas e dados de terceiros A Receita cruza os dados fornecidos pelas empresas com informações de outras fontes, como instituições financeiras e cartórios. Qualquer divergência encontrada pode indicar irregularidades. Contadores sob investigação Histórico de clientes com problemas fiscais Contadores que frequentemente têm clientes com problemas fiscais podem estar envolvidos ou facilitando práticas ilegais. Assinatura de declarações com informações falsas A assinatura de declarações contendo informações falsas ou omissas é uma infração grave. Contadores que cometem essa infração estão sujeitos a severas penalidades. Falta de atualização profissional Contadores que não acompanham as mudanças na legislação tributária correm o risco de cometer erros que resultam em problemas fiscais tanto para seus clientes quanto para eles mesmos. Práticas de concorrência desleal A Receita Federal também investiga contadores que oferecem serviços a preços muito baixos, o que pode indicar a utilização de métodos ilegais para reduzir custos. Para evitar problemas com a Receita Federal, é essencial que empresas e contadores mantenham uma postura ética e transparente em relação às suas obrigações tributárias. Contratar assessoria profissional qualificada e estar constantemente atualizado sobre a legislação tributária são medidas cruciais para garantir o cumprimento das normas e evitar complicações futuras. Empresas e contadores que forem encontrados em situação irregular enfrentam várias consequências severas da Receita Federal. Estas podem incluir multas substanciais, bloqueio de bens, protesto de certidões negativas, inclusão no cadastro informativo de créditos não quitados do setor público federal, CADIN, e até mesmo processos criminais por sonegação fiscal. Além disso, empresas podem ser proibidas de participar de licitações públicas e obter empréstimos bancários. Para os contadores, as penalidades podem incluir processos disciplinares pelo Conselho Regional de Contabilidade, suspensão do exercício profissional e, em casos extremos, a perda do registro. As consequências de não regularizar a situação fiscal são extremamente graves e podem afetar significativamente a reputação e a continuidade dos negócios. Manter-se em conformidade com as obrigações fiscais não é apenas uma questão de evitar penalidades, mas também de garantir a sustentabilidade e a integridade das operações empresariais. Por fim, se restaram algumas dúvidas sobre o assunto, deixe nos comentários, dê um like, já aproveita a oportunidade e se inscreva agora, e ative o sininho das notificações para receber nossos vídeos. Um forte abraço a todos!